Os animes são produtos do Japão feitos essencialmente por japoneses para japoneses. Obviamente por isso, as histórias da esmagadora maioria dessas produções tem ligação com a cultura do país. Só que vez ou outra alguém resolve quebrar essa regra e retratar na animação japonesa a cultura de outro país, o que abre espaço para diversificar vários elementos como a sua trilha sonora. No Yon Time de hoje vamos contar um pouco sobre como a música brasileira conquistou o seu espaço em uma série visualmente única. Mítico To Hachin ou Mítico e Hachin é um anime produzido em 2008 pelo estúdio Manglobe com direção de Sayo Yamamoto, que anos depois dirigiria Yui On Ice. A história basicamente acompanha uma criminosa que escapou da cadeia, a Mítico, e uma garotinha agredida moral e fisicamente por seus responsáveis adotivos, a Hanna. Mítico vai direto ao resgate de Hanna, já que ela é a filha do grande amor de sua vida, e lhe dá o apelido de Hachin. A partir daí, as duas seguem uma jornada atrás do pai de Hachin, vivendo os perigos dessa escolha, seja enfrentando a polícia ou os piores criminosos que passaram pela vida de Mítico. Mas é nessa jornada que visualmente e sonoramente, Mítico e Hachin se identifica muito com os brasileiros. Apesar da história se passar em um país fictício, tudo é claramente inspirado no Brasil, mais precisamente em cenários do Rio de Janeiro, e até o dinheiro que aparece é igualzinho ao nosso, só trocando o nome reais por arcas. Toda essa fidelidade não é à toa. Em 2007, parte da equipe, incluindo a diretora do anime, estiveram pessoalmente no Brasil para estudar o nosso país de perto. No site oficial da época tinha fotos do Rio, Recife e Olinda, e algumas fotos também aparecem ao final dos créditos de cada episódio. E é claro que uma produção abertamente inspirada no Brasil, teria que ter um cuidado especial com a sua trilha sonora, e o encarregado de coordenar isso foi nada menos que Shinichiro Watanabe, o diretor de Cowboy Bebop e Samurai Champloo, que nós sabemos bem que dá grande importância para a música nos animes que trabalha. Para completar o casting, a coordenadora do projeto era Hiromi Konishi, que na época conhecia bastante o Brasil, já que ela era casada com um músico daqui, que não por acaso foi convidado para fazer a trilha sonora do anime. Alexandre Cassim, um dos produtores musicais de maior destaque na década de 2000 e membro da Orquestra Imperial, é o nome desse convidado. Ao longo da carreira, produziu discos de nomes famosos da música popular, como Adriana Calcanhoto, Jorge Mautner, Vanessa da Mata, Los Hermanos, dentre muitos outros. Com exceção da abertura e do encerramento, todas as músicas que tocam no anime foram produzidas pelo Cassim, sejam elas instrumentais ou cantadas. Seguindo minuciosamente os pedidos de Watanabe, o carioca trouxe vozes brasileiras para a animação, como Thalma de Freitas, Wilson das Neves, Benegão e até mesmo Richie, aquele do Menina Veneno. Em 2009, Richie escreveu em seu blog, Eu gravei uma música para um seriado de anime japonês, chamado Mítico Torratin. Quem escreveu a canção foi o produtor e baixista Cassim, de Quem Sou Grande Fã. Pois agora o episódio em questão já passou no Japão e alguém já postou no YouTube um bom trecho da música, junto com imagens do seriado. Nem me pergunte do que se trata a cena, não faço a menor ideia, sou apenas o cantor. A música em questão foi essa aqui. Pois é, o Richie não conseguiu assistir ao anime na época e muitos brasileiros também não. Bem, o anime se passa praticamente no Brasil, todos os letreiros são escritos em português, a música é brasileira. É claro que esse anime veio pra cá, né? Pior que não. Por algum motivo, quase 10 anos depois de sua produção, ninguém se interessou em exibir essa série oficialmente no Brasil. Nem mesmo a sua trilha sonora foi lançada por aqui, embora o Cassim já tenha feito shows com as músicas da série. Por enquanto, o único jeito é aderir aos fansubs mesmo. Fugindo um pouco da casinha cultural, a aventura de Mítico e Hachim marca por trazer um respiro de diversidade ao mundo dos animes, colocando toda a nossa miscigenação em uma animação oriental. Mesmo que reforça estereótipos de violência e sensualidade, a série é uma das raras produções gringas que chegam mais próximas de mostrar o Brasil como ele é, mesmo não sendo o Brasil. Exceto aquele episódio onde tem uma tourada. Esse não tem nada a ver mesmo. Esse on-time termina por aqui. Se você tiver alguma sugestão de tema que a gente possa abordar por aqui, deixa aí nos comentários. Se você gostou, deixa sua curtida e também se inscreva no canal se você for novo por aqui. A gente se vê na próxima semana ou no próximo vídeo. Até lá. Falou.